O que a senhora se sente tendo que recomeçar com 91 anos? Vai ser muito pesado, né? Porque a gente já passou muito trabalho na vida, mas precisa de força e muito brinco da cabeça também, porque senão a gente não apenta. E o que a senhora vai mais sentir saudade da casa? Eu estou sentindo saudade da minha esposa como eu tinha, agora mudou tudo, e ficou diferente, né? Mas pelo jeito eu acho que vai ser mais bonito do que estava. A senhora sente falta de algum objeto? Sim, estou sentindo que a minha cama, meu colchão é bom, coisa bonita que estava lá, o enfeite também, muitos foram fora. Mas vai ser tudo muito mais bonito, né, vó? Se Deus quiser, vai ser tudo melhor, como o meu neto fala, acho que está ficando melhor do que estava. E está ansiosa para voltar para casa? Muito, muito, muito ansiosa, com tantos dias e horas. Uma mensagem de força para as pessoas? Tem que ter força, porque se não tem força, você põe por aí, vai ficar atrás com muita cabeça, tem que ser muita força, tem que ter força, senão não passa por isso, não. Manda um beijo. Beijo para todo mundo, para todo Rio Grande do Sul, as pessoas que passaram, por isso que eu passei também.